Oi pessoal, olhei aqui de novo para mostrar para vocês como é que eu fiz este cabideiro fofo em formato de montanha. Eu fiz ele utilizando uma madeira que eu tinha na casa, porque essa madeira foi uma porta que eu desmontei, a gente não estava mais utilizando. É um projeto muito legal de fazer porque ele é muito simples, o que é um pouquinho mais complicado nele é só essa colocação desse suporte invisível. Olha só, ele é embutido, mas existem outras formas também se você não tiver esse suporte ou se você não tiver uma utopia, eu fiz esse rasgo com uma utopia. Uma segunda alternativa seria fazer só um furo em cada lado e colocar um parafuso direto aqui. Todo esse projeto foi reutilizando madeira, esses pedacinhos que eu utilizei para fazer esses cabides foi daquela varetinha de banner, que também estava sem uso, e eu utilizei para fazer os cabides. A pintura foi feita com tinta PVA, aquela tinta para artesanato mesmo, e a finalização eu passei óleo de peroba. Então é isso, acompanha aí o vídeo e veja como é que eu fiz este cabideiro de montanha. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto